Ó, é para mim, não, como saquei, quero subir, me acerto que eu puder, só pra te ver, morar para ti, chamar atenção para mim, eu peço isso de ti, ó pai, se for pequeno demais, me paga a tua paz, para o tudo, pra te enxergar, então, ela tá na minha caixa, ela tá na minha vida, nessa eu comi a tutula, ela tem essas feridas, eu vou ficar com ansiedade, que ela me acomete a ti, porque eu sou a de maior família de mim. Que lindo!